Oi gente, hoje eu vim fazer essa maquiagem pra vocês, é uma maquiagem super pedida porque eu tô usando os pigmentos da NYX Muita gente me pergunta como eu uso, em que situação eu uso, pode usar durante o dia ou não, se é só à noite, qual a melhor maneira de aplicar pra não cair no rosto Então nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar pigmentos da NYX sim durante o dia Essa maquiagem que eu fiz ela é super verão, ela é bem laranjinha, com batom rosa, ela é bem alegre e eu usei os pigmentos da NYX Também usei o bronzer como sombra, então tem umas dicas bem legais no vídeo E se você não consegue encontrar os produtos NYX na sua cidade, é só entrar no site Makeup Shop, todos os produtos que eu usei são de lá E eu espero muito que vocês gostem e acompanhem o tutorial Então hoje eu tô com o corretivo no olho, passei aqui na olheira e passei um pouquinho na pálpebra também Vou começar a maquiagem com o Jumbo Yogurt 611, que é essa corzinha E eu vou passar ele em toda a pálpebra móvel E aí com o dedo mesmo, eu dou aquela famosa batidinha assim, pra dar aquela espalhada, mas sem retirar o produto Se a gente esfrega, a gente acaba retirando o produto, então é melhor que a gente dê batidinhas Vou pegar um papelzinho aqui pra limpar os dedos, que a gente vai usar bastante Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal, que eu descobri assim, tentando Eu gosto muito de fazer o côncavo com marrom, porque eu acho que pesa menos do que fazer com preto E aí, vocês lembram que eu tenho aquele Mosaic Pounder na cor café da NYX? Aqui ó, ele é assim Então, eu usei esse do meio pra fazer esse côncavo aqui, tá vendo que ficou bem suave? Eu usei o do meio, peguei um pincelzinho, esse é o E35 da Sigma Daí peguei essa parte aqui, que ela tem um pouquinho de brilho, ela é marronzinha, ó Tem um pouco de brilho E aí eu fiz o côncavo Fica super natural, e como ele tem um brilhozinho, ele parece uma sombra Se você estiver fazendo uma maquiagem mate, como a gente tá usando pigmento, a maquiagem vai ser brilhante mesmo, né? Vai ter shimmer Mas se você estiver fazendo uma maquiagem mate e quiser usar o seu bronzer como sombra pra côncavo Pra fazer a parte do côncavo, você pode pegar essas outras cores aqui, que são mate Eu escolhi a do meio, que é a que tem brilho, que eu acho que tem mais a ver com a maquiagem que a gente tá fazendo hoje E aí é super simples, ó Fiz o côncavo com o bronzer, tá vendo que ficou super natural, super legal? Agora eu vou pegar um pincelzinho de cerda sintética, que eu acho mais fácil de aplicar glitter, aplicar pigmento Eu acho que é melhor Esse aqui, esse é o da Urban Decay, que eu sempre uso Vou tirar só o excesso, porque como eu fiz o outro olho, tem um pouquinho ainda da sombra E aí eu vou pegar o pigmento Pegar mais o papelzinho que a gente vai precisar pra colocar aqui pra não cair no rosto Mesmo a gente sem a maquiagem pronta, é melhor que a gente evite de cair pra não precisar depois limpar Eu vou usar esse pigmento aqui, que é o 28 Ele tá vendo que ele é alaranjado? E eu vou pegar ele Da tampinha Na tampinha sempre fica um pouco Aí eu pego esse pincel, ele cabe aqui dentro, ó Eu pego ele aqui Vem um tampo assim Eu vou tirar o excesso, porque O pigmento é difícil de trabalhar Porque pode cair E aí eu vou pegar um papel, só pra gente Por segurança Evitar que caia A gente coloca aqui assim, trava bem esses dois dedos Pra evitar que fique vãozinho E A gente aplica aqui, ó Espero que esteja dando pra todo mundo ver Porque eu não tô conseguindo ver quase nada no espelho com esse papelzinho Vou colocar mais pra baixo Vamos ver Agora sim, ó A gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel Dando batidinha sempre Porque senão o pigmento voa A gente vai pegar mais um pouquinho Sempre lembrando de tirar o excesso Pra não pegar muito Não cair Muito no rosto E a gente deixa esse cantinho interno aqui Sem Porque a gente vai aplicar um dourado A gente aplica mais concentradamente aqui no meio E no cantinho externo E no canto interno a gente deixa sem E depois a gente vai aplicar uma outra cor Então, ó Tá bem aplicado aqui Bem concentrado Na pálpebra móvel Agora a gente vai pegar aquele mesmo pincel que a gente esfumou O côncavo E vai esfumar Isso de novo Só a borda aqui, ó Só pro laranja Misturar um pouquinho com essa sombra marrom que a gente fez Que na verdade é um bronzer, né Que a gente fez o côncavo Ó Pra ficar um pouquinho mais natural Essa transição Aí você pode pegar o pincel que tá com um pouquinho de sombra E passar por cima, assim, do marrom, ó Pra ficar bem misturadinho aqui E agora a gente vai pegar o pigmento dourado Esse que eu vou usar é o 21 Ele é assim Eu também vou fazer o mesmo esquema Vou pegar ele da tampinha, ó Que sempre fica um pouquinho na tampinha Então eu vou limpar primeiro o excesso desse laranja que tá aqui no pincel Num papelzinho mesmo Precisa molhar, não precisa fazer nada É só tirar o excesso, assim E aí Da tampinha Eu pego um pouquinho Bato, assim, pra tirar o excesso E aí com aquele mesmo papelzinho que a gente colocou aqui Eu vou aplicar o cantinho aqui Ó Concentro bem no canto E aí eu posso puxar Ele pra baixo aqui, ó Tá vendo? Vou até reforçar um pouquinho aqui Porque depois eu esfumo E ele some um pouco Mas fica bem bonito, ó E aí fica nesse cantinho E aí eu vou pegar um pincelzinho pequeno Esse aqui é o E36 Daquele kit performance que eu mostrei pra vocês no blog Da Sigma, o novo E eu vou esfumar esse canto Ele é bom, ó Porque ele esfuma esse cantinho Sem tirar a sombra Porque ele é pequenininho E aí eu esfumo aqui Subo um pouquinho com essa sombra aqui Por cima do alaranjado Pra ficar uma transição bonita, ó E aí se cair um pouquinho aqui Onde não era pra cair A gente tira com cotonete Depois a gente arruma E... Tudo bem Com um pincelzinho de cerdas achatadas Assim Esse é o E15 Da Sigma Eu vou pegar aquela mesma sombra Que a gente usou Marronzinha aqui E eu vou delinear a parte de baixo dos cílios Os cílios inferiores Fica bem suave Uma maquiagem Bem pro verão mesmo Pra usar Durante o dia Ou até numa balada Se você quiser Uma balada na praia Combina super bem Ó E aí eu vou passar lápis bege Na linha d'água Pra abrir o olhar Pode usar preto Se você for usar essa maquiagem À noite Você pode usar preto Você pode delinear Aqui a linha dos cílios superiores Com o delineador preto Eu não quis Porque a minha ideia É uma maquiagem de dia A maquiagem Usando pigmento Que são coisas brilhantes Mas no dia É uma opção pra vocês usarem Então eu não quis Pesar na maquiagem Mas se você quiser usar Essa maquiagem À noite Você pode Passar lápis preto Na linha d'água Delinear com Com o delineador preto aqui Pode fazer um cantinho mais preto Com aquele lápis preto Que a gente faz Aquele truquezinho Pode fazer também Mas a minha ideia É mostrar pra vocês Que dá pra usar pigmento Que é uma coisa super brilhante Durante o dia E aí Pra finalizar o olho Eu vou usar A máscara Doll Eye Da NYX Que eu sou apaixonada Que dá esse efeito maravilhoso De olho De Emilia Eu acho lindo Tem gente que não gosta muito Mas eu acho Particularmente Que é o efeito mais bonito Do rímel Que deixa bem separadinho E bem longo Assim Eu acho lindo E esse rímel Vocês vão ver Que com uma aplicação Ele já deixa assim Você não precisa ficar passando Muitas vezes E logo na primeira vez Que eu testei Esse rímel Ele deixou esse efeito Porque tem rímel Que a gente compra E de cara A gente não gosta Ele é meio aguado Ele não segura os cílios E a gente vai gostar dele Só quando ele começa a ficar velho Esse aqui Desde quando eu comprei Desde a primeira vez Ele já deu esse efeito bonito Nos meus cílios Então por isso Que ele é meu preferido Porque além dele definir Assim Deixar bem separadinho Ele dá um volume E ele também Alonga Além de deixar bem pretinho Né Olha Vocês estão vendo aqui Com uma aplicação só Eu nem gosto de carregar muito nele Porque Com uma aplicação só É o suficiente Pra ele já ficar lindo É Continuando os olhos Agora já acabou É mais a parte da sobrancelha Tem gente que não precisa fazer isso Eu gosto Porque eu sinto que eu tenho Uma falha aqui Que é mais clarinha Pra isso eu vou usar Esse lápis da NYX Que de um lado Ele corrigi E do outro lado Ele ilumina Vocês vão ver Que é bem legal Eu vou passar ele aqui Bem abaixo da sobrancelha Bem pertinho E aí com o dedo mesmo Eu venho esfumando Esse lápis Olha Olha a diferença Tá vendo? E aí eu vou fazer Essa mesma coisa Desse lado E agora eu vou corrigir Eu vou corrigir O comecinho Dessa sobrancelha Que eu não gosto muito Dela Ela é meio falhada Corrijo até aqui embaixo Eu tenho um vídeo De correção de sobrancelha De como tirar a sobrancelha Em casa Vou deixar ele aqui Vai aparecer aqui no cantinho Pra quem ainda não assistiu Mas é basicamente Isso aqui A correção A gente passar um lápis Dessa cor de marrom Que é uma cor universal Que dá pra todas as cores De sobrancelha E depois a gente esfumar Ou com um pincel Eu gosto de fazer com o dedo Porque assim eu sinto Que eu tenho mais Firmeza De saber onde tem que estar Mais escuro Onde tem que estar mais claro E agora acabou o olho Eu vou mudar o quadro da câmera E já venho pra finalizar a pele Então na pele Eu vou aplicar o bronzer Agora com a função verdadeira dele Vou pegar um pincel Dua fiber Assim que eu acho que Pesa menos Na aplicação do bronzer E vou aplicar Aqui ó Bem nesse ossinho Aqui um pouco abaixo Desse ossinho Não é no sentido De afinar o rosto É só porque eu acho bonito Porque dá um efeito bronzeado Mesmo não sendo Não aplicando o bronzer Como blush Ele dá esse efeito bronzeado Ele também afina Mas É Não é com essa intenção Que eu tô usando Porque como a maquiagem Que eu tô fazendo É voltada pro verão É pra Fingir que eu tô um pouco bronzeada Porque eu sou branquinha mesmo Não tomo sol Passo um pouquinho aqui no nariz Bem, 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 bem de leve E aí eu vou aplicar Vou pegar um pincelzinho aqui Eu vou aplicar o blush O blush também é um mosaic powder Tá velho Que eu uso ele pra caramba Olha E esse aqui é o Rosé 06 Eu vou aplicar com um pincelzinho chanfrado Esse daqui é o F40 da Sigma E eu vou aplicar ele aqui, ó Bem Onde a bochechinha levanta Tá vendo? Essa bolinha aqui Então eu vou aplicar ele aqui Passa um pouquinho no nariz Eu gosto de passar no nariz Acho que fica Harmonioso, sabe? Você com a bochecha rosadinha O nariz levemente rosadinho Mas assim Eu não pego mais produto Pra passar no nariz Eu passo no nariz O que sobrou aqui no pincel, tá? Pra não ficar Muito, muito vermelhinho E aí eu vou pegar O iluminador Que também é um mosaic powder Esse é o highlightner Número 01 Com esse mesmo pincelzinho Com essa ponta do chanfrado Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a aplicação Eu vou pegar tudo Tudo assim, ó E vou aplicar aqui No verão também A nossa pele Ela fica mais iluminada Mais brilhante É normal, né? Então Vamos fazer de conta Que eu sou a pessoa bronzeada Que eu sou a pessoa Com a pele iluminada Olha que bonito Vocês estão conseguindo ver No vídeo Mas dá um efeito Super bonito De saúde De saudável De pele radiante E eu acho que isso tem tudo A ver Com o verão Talvez aqui Eu consiga mostrar melhor Eu subo ele aqui Ó Tá vendo? Uma coisa assim Tipo Saúde Que beleza Que pele iluminada Maravilhosa Assim E na boca Eu vou passar um batom da NYX também Pra gente fechar essa maquiagem Todos usando produtos da NYX Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou misturar ele Com o 55 da Maybelline Que vocês não aguentam mais ver Que é o meu preferido Que tá acabando Eu vou fazer o seguinte Esse aqui É o batom mate Da NYX Esse é o Pale Pink Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou aplicar ele Ele é bem claro Tá vendo? Ele é um rosa Bem, bem, bem Nude Apagado Então eu vou fazer assim Eu vou bater Pra pegar a cor Bato, bato, bato Bato aqui também Apagou Aí eu vou pegar O batom 55 da Maybelline E eu vou passar Aí com os dedinhos Nossos amigos Eu espalho Olha, fica super natural Tá vendo? Fica um batom rosa Apagado Mais hidratante Porque a gente misturou Os dois batons Então esse é o resultado Final da maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado É uma maquiagem super fácil É uma opção Pra vocês usarem Os pigmentos da NYX Que normalmente são Mais brilhantes Durante o dia E uma dica Pra vocês aproveitarem Mais o bronzer Também Se vocês não encontram Produtos da NYX Na sua cidade É só entrar no site Makeup Shop Tá aparecendo aqui Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau